Diga aí, eu tô na band Eu tô na band Na band, na band, na band Relaxa, gente, nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem 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 O nosso Brasil A era verde Vai, 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 vai A evolução do ambiente Ao ocidente A existência do ambiente Para a sua vida Vem, vem O nosso Brasil A dirigição Vem, vem O nosso Brasil Deolve Para a sua vida Vem, vem Porque a sua vida Ele, vamos lá Não vai, vem Vem, vem Não vai Vem, vamos lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Tem poder de conquistar O mundo novo Tem uma beleza Tem um coragem pra cantar Transformar o carro O motor e o luz Ligando o ar e a emoção É sempre O que nasceu Eu sou o que eu sou Eu sou o que me desgaste Eu estou como o saco São todos e com ele sim Eu quero que Aço e peça na terra A nave me leva Ao espaço, o silêncio Faz a festa E fez a festa Então, deixou, deixou O meu saco de Deus Amém, amém Sou o açúcar dança Nascer na honra Na concluída E na vida E no mundo Amém Força na terra Com mais amém Sou o açúcar dança Nascer na honra Na comunidade E na vida De calor e gelar E de gelar Elástica A gente Sou o O açúcar dança E no mundo Vamos lá É o que veio do céu Forra no cruzado E aí 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 O açúcar dança 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 A gente voa até tudo lá O aço nasceu A época de quebrou A gente foi o máximo O daço da revolução O Oriente, a Ocidente A gente vai dar tudo A gente vai dar tudo A mais importante intenção Então a gente não ensinou É a minha filha 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 Luta, presente, do dia a dia Fazendo, faz junto, faz o índice da paz Encontrando nossa arte, somos imunidades Eu quero ouvir a luz e que eu não aderir A luz e que eu não aderir A luz e que eu não aderir O som, o som, o som, o som Deixou, só que você é possível Amém, 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 amém Eu gosto da lança, dançando a moranha Na concluída, linda viva, no tempo mudo Amém, amém, amém Você não tem, amém, amém Eu gosto da lança, dançando a moranha Contrira, interna, infilá-se, valorigela Em xânguela, o som, o som, o som, o som, o som É a época que veio do céu, por lá no cruzado E aí, vem, 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 vem Aditivo até o mar e o nosso perigo E aí, o aço nasceu, na era feliz Mas não sem paz, um braço pra evolução No Oriente, ao Ocidente, tantas cruz Na China, na China surgiu A mais importante intenção E aí, vem, 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 vem E aí, vem, 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 vem É a minha filha, é a minha filha 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 É o poder do céu Vem, com o outro novo Eu sou a peça Eu sou a peça Vem Daí, com o outro, eu tenho A gente está com o pé É o poder do céu É o poder do céu O mundo todo, o mundo todo, o mundo todo, o mundo todo Encontrando o carro, o mundo enganou, ligando com a agulha O presente no dia a dia, construindo, construindo, construindo A parte, reforçando a nossa arte, conduzindo energia Eu quero ouvir! Aço e peça da terra, a noite me leva Aço e peça da terra, a noite me leva Fechou, fechou, fechou! O mundo todo, o mundo todo, o mundo todo O mais além, o laço da lança A gente é a vontade, a gente é a vontade Vamos sacudir, vamos sacudir O mais além, o laço da lança O mais além, o laço da lança Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! A gente não abençoa A gente não abençoa A gente não abençoa Vai, vai, o nosso Brasil Da era verde Vai, 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 vai A nossa revolução No Oriente A ocidente A nossa vida A nossa vida A nossa vida A gente não abençoa É a energia A gente não abençoa 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 Chegando a tua comunhão Descer de tudo que nasceu Eu sou medo, eu sou frio, eu sou frio, eu sou frio, eu sou frio Eu sou frio, eu sou frio, eu sou frio Todos se tornei, eu quero ouvir Aço e peça na terra A nave me leva o espaço silêncio Mas a fecha é fechada, fechou, fechou, fechou Muito certo sim, amém, fançarem Começando a dançar, da zona ou dançarem É como o líder da vida do tempo, o mundo Ou como o invelo, vou Jeez Com mais amém九 IBGE Começando a dançar, da zona o能az收 Quando a comunidade Deriva-nícem a mão em chegar O limite de olando e vai. A gente se tornou Passar no equilíbrio É pra que veio do céu Volando no céu E aí, vem, vem Atendido a quem? E o mar E o nosso crime e o céu O nosso mais vivo Na era feliz Mas você faz um braço pra evolução No Oriente Ao Ocidente Nossa cruz É de nosso dia Armas e corpõe de ir São o primeiro Vem a minha gente No meu pensinho É da minha filha 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 É doido É poder forçar E aí, vem O novo, novo Seis uma primeira Eu vou dar de uma negra E aí, vem A rai do amor Eu quero Armas de Estado E aí, vem, vem É doido É doido Conquista O mundo É doido Vou dar de uma negra Não vou dar de uma negra É poder fazer da quebrar É é doido Foi a família É dear É doido É doido Fechou, fechou, fechou Como ele Da força da fé Vamos mais além O arço da lança A gente é a bomba Da comunidade Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Da força da fé Vamos mais além O arço da lança A gente é a bomba E aí, e aí, e aí Estrela, estrela Fechou A força do fim É, porque veio do céu Vou agonizar Enfim A gente é o atento E aí, e aí, e aí O arço da lança A época que se levanta A gente é o braço O braço da revolução Diga aí Eu tô na band Eu tô na band Para, 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 para De bag, de bag, de bag Na band, na band, na band